As inscrições para a concessão de Bolsa Atleta para esportistas que praticam modalidades que não fazem parte do programa olímpico ou paralímpico abrem nesta terça-feira. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês. O resultado final sai no dia 23 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pela internet na página do Ministério do Esporte. De Brasília, Leandro Alarcon.